Boa noite, mais uma vez, boa noite para quem está em casa, assistindo, todos que estão aqui presentes, que o nosso Deus possa também falar nos nossos corações, aquilo que Ele verdadeiramente quer falar. Vou estar chamando aqui o nosso irmão Josias, vai estar nos abençoando com o som da gaita, por favor. Aqui é assim, pelo dar dom a gente usa, pois agora ele beija. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ser castigado O inferno também é conhecido como o lago de fogo Homens O diabo desencarnado foi lançado no lago de fogo É um diabo que o outro Pode dar-lhe um cinto lançado A besta e o falso profeta Eles serão aglomentados dia e noite Para o outro século, a companhia e o servidio da terra Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda Malditos, aparça de mim para o fogo eterno Preparado para o diabo e os seus anjos Mateus 25, 41 Mulheres Eles sofrerão apenas a destruição eterna A separação da presença do Senhor E da majestade do seu poder Segundo a Pessalonicense 1, 9 Todos Porque Deus não falou o mundo Que Deus e o Filho e o Engenho Para que todos que ele não querem Mas tenha a vida eterna Amém Amém Se mereci o que eu tenho Gostando de ele Vamos passar uma semana de adoração Me chá de novo Fale-me, por favor Continuei de perto Continuei de perto Jeitinho que você está Com toda a alegria do seu coração Para adorar o nosso Deus Como eu sempre digo Só ele Por ele Para ele São todas as coisas É por ele que nós estamos aqui É a nossa folha Que termina Como diz a palavra do Senhor Tudo aquilo que tem folha Louve ao Senhor E nós vamos cantar louvor Nesta hora Que diz exatamente isso Só para te adorar E fazer o teu nome grande Só por isso nós estamos aqui Vamos começar pelo corpo Só para te adorar E fazer o teu nome grande Que tirá Que tirá o louvor Que é perdido Que estamos Estamos nós Aqui Só para te adorar Só para te adorar E fazer o homem grande E tirar o louvor que é perdido Estamos, estamos nós aqui Todos em Tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face E entendemos-nos aqui Pois um dia Tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai A luz A luz da tua parada A glória previa E cada dia venha a nós Só pra te adorar E fazer Teu nome grande E te dar o louvor que é perdido 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 Estamos, estamos nós aqui Estamos, estamos nós aqui Estamos, estamos nós aqui É por isso que eu e vocês estamos aqui Só pra isso Pode ser que vocês dizem só pra isso Não, é pra tudo isso É pra adorar o nome do reino, gente Daquele que é criador de todas as coisas Daquele que é grande, omnipotente, soberano Eu creio que o Senhor me disse pra cada um falar aqui agora Que Deus é para ti E eu creio que cada um tem muitas coisas pra falar O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso O nosso Deus é soberano E eu creio que ele acelera muito quando estamos reunidos Adotando o nome dele E nesse momento nós vamos declarar quão grande é o nosso Deus Ele é tudo da sua segunda Ele é tudo e muito mais do que aquilo que nós podemos pensar e achar Vamos declarar quão grande é o meu Deus Andarei com um grande é o meu Deus E todos vão te ver Mão grande é o meu Deus Mão grande é o meu Deus Cantarei com o grande é o meu Deus E todos vão te ver Com o grande é o meu Deus Com o Espírito Santo e o Rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir E tremer com a sua voz E tremer com a sua voz O grande é o meu Deus Cantarei com o grande é o meu Deus E todos vão te ver Com o grande é o meu Deus O grande é o meu Deus Cantarei com o grande é o meu Deus E todos vão te ver O grande é o meu Deus Os relações ele é O tempo está em Tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Vem se forró em um Espírito, Espírito e Pai O Correio Iberal 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 Amém. Amém. Tchau, euiro meu ser Agradeço o meu ser Tchau, euiro meu ser Tchau, euiro meu ser Amém Amém Posso fazer que você fique Com a sua fé abalada Para devolver aquilo que é do Senhor Mas o Senhor Ele só lê com a resposta do coração E Ele sabe Tudo aquilo que nós entregamos a Ele De maneira alegre, espontânea Livre E aquilo que nós Não estamos entregando De fato Essa semana estava vendo a oferta De carinha e abel Uma oferta foi entregue Com muita alegria, com muito amor E com tudo de primeira caridade E a segunda oferta foi entregue De qualquer maneira Com aquilo que sobejou Aquilo que sobrou Aquilo que já não estava tão bom E o Senhor não aceitou a segunda oferta Que nós venhamos entregar o Senhor É uma oferta de qualidade E nós venhamos entregar o Senhor Uma oferta limpa, pura Agradável Uma aroma bom Na presença dEle E você vai com essa oportunidade agora Pense nisso Pense nessa oportunidade Pense, ó E louva o Senhor com a extravação Pastor, mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor, mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor, mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta 해도 De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Jeová, Xalón Jeová, Xalón No início Pastor Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor Mestre De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Jeová, Xalón Jeová, Xalón Jeová, Xalón Jeová, Xalón Jeová, Xalón Jeová, Xalón Quando estou abatido, quando estou em perigo De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta Quando estou abatido, quando estou em perigo De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta Aleluia, amém Senhor Amém Bom lado seja nosso Deus É muito bom bom o mar a Deus Nesse momento está chamando o nosso diabo do Luiz E para te estar agradecendo Pelas dívidas, pelas ofertas E pode sentar Você que tem algum problema Que quer entregar para Deus nesse momento Essa oração, coloque-se de pé Qualquer problema que tiver Na justiça, saúde Que o nosso diabo vai estar orando Por cada um de vocês Exclusive eu estou colocando de pé também Amém Obrigado Senhor a Deus, nosso Pai que está ligado Amado, querido e todo poderoso Mais uma vez, Senhor Nós te colocamos Um teu presente Um primeiro lugar que eu Para te apresentar A oportunidade que nós temos De conviver esse serviço E poder ser carinhos e orgulhosos De uma oração ativa Obrigado, Senhor A oportunidade que nós temos Obrigado, Senhor Tudo sobre o que Na vida de cada um E nasceria Continua a ver o plano, Senhor Que conhecem a necessidade De cada um E aqueles que se colocaram Pelo perto A questão de que eles estão E o que a pessoa 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 Amém. Já vamos para o culto delas. Como é um cultinho, é um culto mesmo festivalizado para limpar as delas. Por favor, todas as crianças aqui na frente. Com a Tia Elisa, com a Tia Vivi. Já que a Tia Vivi está vindo. Vamos. A Tia Vivi vai para orando. Oremos, Senhor, nosso Deus e Pai. Graças a nós te damos, Senhor, pelo Teu crédito que está na Tua presença. Te agradeço neste momento, Senhor, pela oportunidade de estar indo aí, Senhor, para o culto das crianças. Como temos orado, Senhor, por esta vida, nessas crianças. Como temos orado, Senhor, que eu retorno menos, Senhor, para que elas possam continuar, Senhor, crescendo em graça e sabedoria na Tua presença. Abençoa cada uma delas a mim, Senhor. E que a Palavra, Senhor, a Palavra aí venha para os corações também, Senhor. E que haja mudança nos coraçõezinhos. Consagre cada uma diante de Ti. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. A Nossa Senhora e a Palavra, Senhor. A nossa oração em nome de Jesus. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça sempre em nossos corações, amém? O motivo de alegria está mais uma vez na presença do Senhor, o termo para esta noite é para que lado tu queres ir, você pode repetir comigo, para que lado, mais uma vez, para ficar bem bonito, para que lado tu queres ir, amém? Vamos fazer essa escolha hoje, ou refazer, ou reafirmar que a gente tinha escolha há tanto tempo atrás, vamos ver o texto, o Ricardo já está passando ali, e aí eu convido a toda a igreja estar dentro de um mundo em uma só hora, ora! Amém! Amém. 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 pessoas que ficam a todo tempo querendo descobrir o que é o inferno. Incrível isso, fazem estudos, se aprofundam para saber um pouco mais do inferno. Eu sou bem franco. Eu sou um pouco de sabendo que é o céu, porque lá é o meu lugar. Lá é o seu lugar. E é do céu que nós precisamos estar sempre com ele em mente, porque o céu, ele não começa quando você corre. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar com você nessa noite. O céu, ele não começa no momento da sua morte. Jesus, quando estava na cruz, e você deve lembrar disso, Jesus falou comigo, corra como um ladrão que tinha se arrependido. Hoje mesmo, estarás comigo aonde? Foi uma promessa de Deus. Jesus fez essa promessa e cumpriu essa promessa, porque Deus deu a morte para que vim. Então, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Nesse texto, existem alguns erros teológicos que são cometidos, e a gente precisa acordar e se atentar para alguns detalhes. Nós vamos estar lendo alguns versículos e meditando um pouco mais a respeito desse texto. Porque o céu e o inferno são uma realidade. Tem pessoas que já vivem com o pé no inferno. Eu costumo dizer que o meu pé já está no céu. O seu já está no céu? Amém? O seu já está no céu? Porque se você aqui na Terra, na sua caminhada, não aprender a caminhar no céu, como você vai chegar lá? Aqui não é o inferno. Aqui também não é o céu. Mas é aqui que começam todas as coisas. A Bíblia fala que nós estamos aqui como o quê? Peregrinos. E como peregrinos, nós somos corasteiros de uma Terra o quê? Estranho. Nós não fazemos parte dessa Terra. Nós fazemos parte da Pátria Celestial. Estamos aqui como embaixadores de Cristo. Sabe por quê? Para que outras pessoas também possam ter o privilégio de vivenciar aquilo que o Joel disse em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho inteligente para que toda aquele que deve crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é uma escolha. No primeiro versículo, nós vimos algo interessante, não é? Havia um homem rico que se vestia de púlpura e linho fino e se regalava esplendidamente todos os dias. Esse primeiro versículo, ele entra em choque com algo que as pessoas acreditam muito hoje. Sabe por quê? Pela teologia da prosperidade. Essa teologia, para alguns, alguns acreditam que era um pouco recente, mas não. Os judeus já acreditavam nessa teologia. Digo isso porque, na visão do rico, Lázaro era uma pessoa amaldiçoada. Na visão do rico, Lázaro era uma pessoa que estava sendo castigada por Deus. E se o rico se levantasse para ajudar, ele estaria simplesmente fazendo o quê? Algo que não fosse agradar a Deus. E é por isso que Jesus entra com essa história e dá um choque de realidade naqueles que achavam que para ser abençoado você precisa ser rico. E eu me lembro que desde pequenininho, a gente tinha construído falar sobre riqueza. Principalmente lá em casa, a gente era pequenininho, as pessoas perguntavam, você é rico? Você lembra disso? Não sei se na sua casa era assim, quando você era daquela, alguém te perguntava assim, você é rico? Aí eu falava assim, eu sou rico da graça de Deus. É a melhor riqueza que o ser humano pode conquistar na sua vida. Já quando se perguntavam algumas outras crianças a respeito disso, não, eu sou pobre, não, não tem nada. E eu sempre dizia, eu sou rico da graça de Deus. Minha avó, meus pais me ensinaram muito bem. E a escola líquida dominical então, quando era pequeno, a gente sempre falava sobre o céu, sobre o inferno. E para onde iriam todas as pessoas depois que partissem dessa vida? Hoje, pouco se fala sobre isso. E as pessoas acham que no ano passado, para se chegar ao céu, precisava colocar uma moedinha do casu de laço. Toda vez que uma moeda era depositada, uma alma era retirada da onde? Do casu de laço. Isso não é uma realidade. Isso não é uma verdade. Mas existe aqui os mercadores da fé que estão tentando delegrir e simplesmente estiolar, esvaziar a palavra de Deus com tais aberrações que não contêm a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é simples. O Evangelho, ele é simples. Existe a possibilidade de um pecador se arrepender e de conquistar, não é isso? Um dos maiores tesouros que ele poderia conquistar na vida dele, que era a salvação e a vida eterna. Nós entendemos que a riqueza, o dinheiro, eles são necessários para que a gente possa viver bem aqui na Terra. Existe uma hipocrisia dizendo que não, eu vou ser pobre, não. Não, eu não quero ter nada. Eu quero ser uma pessoa simples. E a gente sabe muito bem que o dinheiro nos ajuda a realizar algumas coisas aqui na Terra. Mas tudo isso com a direção de Deus e com a vontade de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor, o nosso Deus, Ele não nos fez para sofrer. Ele não nos fez para passar necessidade. Ele não nos fez para que a gente vivesse sempre no deserto. Essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente passa pelo deserto, pelas dificuldades, para a gente crescer. Para a gente começar a construir valores nas nossas vidas e no nosso lar. Entre a nossa família, são valores que são construídos aos poucos. Deus vai nos ensinando na escola da vida. E a escola da vida é muito importante. Porque o Espírito Santo, que é o nosso professor, fica nos dizendo qual é a realidade, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Quando nós vemos a história desse livro e de Lázaro, a gente percebe o contraste que é uma pessoa possuir muitas coisas e a outra não possuir nada e ainda ter uma vida de quê? De enfermidade. Que, para os vários judeus, na época, como nós falamos aqui, era uma realidade daqueles que estavam afastados da presença de Deus. Às vezes, passeando aí com esses ônibus e vens da vida, a gente vê as pessoas conversando e percebemos o quanto as pessoas estão sempre e faltam o alimento precioso que é a palavra de Deus e a leitura e a intimidade com a palavra de Deus. Ao ponto de uma pessoa dizer fulano estava doente porque não estava bem espiritualmente. Quem somos nós para dizer quem está bem ou quem não está bem espiritualmente? Quem somos nós para dizer porque um irmão pegou Covid e o outro não pegou Covid que esse era mais forte espiritualmente do que o outro? Esse é um caminho que nos leva muito longe da realidade que é a graça de Deus. A graça de Deus é para todos e Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Quem morreu de Covid nós sabemos que algumas pessoas morreram dessa doença morreram porque chegou o tempo delas e quando se chega o tempo de alguém não existe nenhuma possibilidade dessa pessoa não partir porque o tempo dela já estava determinado já estava escrito é claro que a gente se cuida tem curado começa a proteger respeitar alguns limites mas o nosso tempo já foi estabelecido no céu por Deus. Ele sabe o dia que nós nascemos e sabe o dia que nós iremos partir daqui agora quem não sabe somos nós. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que nós estaremos face a face com o nosso Deus. Quando eu leio esse texto quando eu era pequeno eu ficava arrepiado a leção lendo esse texto porque a gente que às vezes assiste um filme ali dentro de terror essa é uma história que é de arrepiar porque quando Lázaro morre ao encontro dele vieram anjos do Senhor anjos que o recolheram e o levaram para onde? Para o lugar de espera? Para que ele pudesse dormir? Para onde Lázaro foi levado? Para onde? Sempre de Abraão Sempre de Abraão Lázaro foi levado para o céu não existe pré-céu nem pré-inferno não existe lugar de espera existe a realidade se você é salvo se você é lavado e revendo pelo santo do cordeiro você tem direito à salvação nessa história nós entendemos muito bem que é uma história de salvação pela fé porque antes da graça antes que a graça se manifesta no nosso meio a salvação era mediante a fé porque sem fé era impossível agradar quem? A Deus existiu um homem na antiguidade logo lá no início pai de Noé enorme que foi um homem tão bom tão bom que ele lhe provocou a chica morte Deus o levou e o tomou para si porque era um homem temente reto e só fazia a vontade de Deus quando Noé foi poupado no meio de uma geração impura ele foi poupado porque Deus achou graça em Noé Deus percebeu o quanto o coração de Noé era voltado tão somente para fazer a vontade do pai e a minha preocupação nos dias de hoje e em conflito com esse texto que mexe no nosso coração nos nossos pensamentos é saber que realmente quando a gente parte daqui quando a gente mora ou seremos levados a um lugar ou seremos lançados em outro lugar que é perigoso e é terrível eu vou horripilantemente falando em um lugar de tormento eterno Lázaro foi resgatado pelos anjos apesar de ser próprio apesar de estar sozinho na rua e nunca esteve só a fé sempre esteve com ele prova viva disso é que pela fé que Lázaro tinha ele herdou as mansões silenciais que ele pôde estar no seito de Abraão e um outro judeu que era rico que tinha tudo aquilo que podia deixar ele confortável achava que estava fazendo a vontade de Deus quando ele morreu não foi os anjos que foram buscados fez a palavra de Deus que ele foi lançado onde? no inferno aí meu diabo não deixa eu perder nenhum ponto desse sermão foi lançado no inferno enquanto Lázaro foi lançado no inferno ele percebeu que ele podia ver quando o livro foi lançado no inferno ele percebeu que ele podia ver Lázaro no seito de Abraão se já é difícil eu quero me colocar no lugar do livro talvez você também não queira mas pense direitinho você ir para um lugar que é mais quente que o almoço será que existe um lugar mais quente que o almoço só o ferro você ir para um lugar quente que não tem água nem uma gotinha de água para beber já parou para imaginar você ir para um lugar que não tem água que é quente ao extremo que nenhum deserto que você possa imaginar possa se comparar com o calor e com a agonia que é ficar em um lugar desse onde você não tem nada nem ninguém para te confortar para te consolar e de repente você olha e vê aquela pessoa que ficava sofrendo lá de fora da sua casa da sua porta numa regadia eterna na presença de Deus e ele ficar ali além de ficar atormentado dizem né a palavra pelo ferro é isso que não dá sossego dia e noite pelo fogo que não dá sossego dia e noite eternamente ainda ver pessoas que estão bem no seio da alma imagina o temor psicológico a agonia interna e esquerda que é estar no inferno eu não desejaria isso eu não tenho inimigos mas se eu tivesse o único inimigo que nós temos é o inimigo das nossas almas essa é a realidade mas eu fico pensando que aquilo que é o lugar para a minha vida eu não posso querer para a vida de outras pessoas e eu fico pensando a responsabilidade que nós temos aqui na terra de pegar o ego a responsabilidade a responsabilidade que nós temos aqui na terra de estarmos em comunhão no tempo do Senhor adorando o Senhor buscando a presença dele e fazendo planos planos projetos como os que nós começamos a realizar hoje de manhã para que outras almas possam ser impactadas por esse evangelho para que Jesus possa entrar de fato na vida dessas pessoas e para que elas possam ter um privilégio que alguns adquiriram ao aceitar Jesus Cristo de verdade em seu coração privilégio nesse que nos garante aquilo que foi garantido ao Lázaro se você pensar mais profundamente você consegue dormir tranquilo sabendo que talvez alguém que você ama muito está caminhando em direção ao inferno você consegue botar a sua cabecinha e ficar tranquilo sabendo que algumas pessoas estão caminhando para o inferno e você talvez não esteja fazendo o que você deveria fazer como servo e servo de Deus existe muitos meios e possibilidades de você conquistar algo em relação a essas almas que estão caminhando na direção do inferno e a maior preocupação que o ser humano deve ter é com a sua vida também porque ter certeza da salvação é algo que deve ser muito tranquilo na vida do cristão de vez em quando a gente se pega aí vendo algumas pessoas que ainda tem dúvida sobre a sua salvação eu encargo na noite dessa estamos conversando sobre isso com uma pessoa falando justamente sobre isso e o Espírito Santo nos dá clareza o Espírito Santo nos dá essa certeza e quando nós não temos essa certeza sabe o que a gente faz? a gente clama Jesus Cristo quando a gente clama Jesus Cristo a gente fica tranquilo igual o Lázaro que foi tranquilo o Lázaro teve o endereço certo o céu o rico em momento nenhum da vida dele se preocupou com o Lázaro você viu na Bíblia nessa história o rico se preocupando com o Lázaro e se você lembrar teve um servidor de Jesus Cristo que chegou para ele e falou assim mestre o que eu posso fazer para entrar no céu como eu posso fazer para herdar as mansões celestiais como eu posso fazer para estar no seio de Abraão era o costume deles e aí Jesus falou o que você tem feito? você tem abençoado as pessoas você tem dado o dízimo você tem orado e aí ele foi relatando que tudo isso ele fazia que ele fazia muito bem aí Jesus Cristo falou irmão só te falta uma coisa para entrar no céu pega aquilo que você tem vente e reparte com quem? com as cordas aquele jovem ficou muito triste e desabado de Deus porque ele possuía muitos bem e o coração dele não estava no céu o coração dele estava na terra as coisas material talvez Jesus Cristo nem fizesse de fato que ele fizesse tudo isso mas Jesus Cristo queria mostrar para ele que para ser servidor de Cristo para merecer o céu nós devemos pensar em abençoar o primeiro próximo e às vezes esquecer o nosso umbito às vezes a gente pensa muito em nós mesmo esquecendo que tem pessoas que estão passando por tanta dificuldade nós temos tanto privilégio de estarmos hoje aqui com saúde vivo adorando ao Deus vivo enquanto tem pessoas que estão nesse momento perdendo a sua vida e talvez sem a chance de se arrepender e aceitar Jesus como seu único insuficiente saúde e isso suplistece muito o coração hoje nós temos essa ferramenta preciosa nós temos a casa do pai que é mais preciosa ainda porque nada se compara no culto presencial onde nós temos a bom leão dos nossos irmãos e irmãs nada tão importante como isso estar presente junto com os irmãos e com as irmãs traçando metas e objetivos para que a palavra de Deus possa alcançar aqueles que não foram alcançados dificilmente eu posso colocar minha cabeça no meu travesseiro e achar que estou fazendo tudo o que deveria fazer para que o meio de Deus pudesse possa crescer aqui na terra porque de fato nós temos tempo para tantas coisas e esquecemos de dedicar o maior tempo da nossa vida para a adoração por louvor e para que almas possam ser impactadas Jesus também falou que era mais fácil o caminho passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu se você parar para pensar nisso e parar para pensar bem você vai entender e vai compreender que Jesus Cristo Ele deseja muito que o nosso coração e o nosso pensamento nos veja nas coisas materiais que o nosso coração e o nosso pensamento vestirem tão somente em servir ao nosso criador qual o tempo que nós temos dedicado este este dia eu estive confrontando a minha esposa a gente sempre conversa sobre algumas coisas e com e com alguns amigos também em particular e eu perguntei para quantas pessoas essa semana você falou de Jesus você nem precisa me responder mas você pode refletir para quantas pessoas no ano passado você falou de Jesus ah pastor mas no ano passado foi um ano complicado realmente foi um ano complicado um ano retrasado será que não foi a mesma coisa será que durante todo o período da sua jornada cristã você tenha aproveitado o tempo porque o tempo é curto essa palavra ela é tão interessante porque ela fala de dois homens que já estavam com seus dias já estavam com seus dias na massa da terra contada tanto Lázaro como Miro os nossos dias também de fato já estão contados aqui na terra o Senhor o nosso Deus ele nos dá presentes que são os nossos bons que são propriamente a nossa vida que deve ser usado para a glória de Deus e para que outras pessoas possam ser alcançadas por intermédio dessa glória que vem de Deus não vem do homem o homem não tem força o homem não tem privilégio o homem só é um instrumento usado por Deus para anunciar o evangelho da salvação para mostrar a direção a pessoas que acreditam que a porta está bem lá a porta que está criada para o céu está bem lá tem gente acreditando que se empregando isso que a porta está larga não a porta é estrela a palavra de Deus é eterno a porta é estrela muitos serão chamados é assim mas poucos hoje respondem Jesus faz uma profecia que eu acho horribilante horribilante Jesus Jesus fala assim que estarão dois deitados em uma cama um será levado e o outro será deixado estarão dois trabalhando e porta a mão direta um será levado o outro será deixado o tempo todo Jesus se preocupa com a salvação da humanidade Jesus Cristo morreu por todos para que todos tenham vida e tenham vida em a mudança mas para isso acontecer eu devo de fato daí eu penso que você reflita na samba eu devo de fato aceitar Jesus totalmente no meu coração ao ponto que isso traga mudança da minha vida porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas cometendo os meios erros aí sim eu preciso reavaliar a minha condição de salvação porque é muito sério quando o rico estava lá queimando no inferno ele falou assim pai Abraão pede a asa que molhe a ponta do dedinho dele e refresca a minha língua com que eu sofro nessas chamas essa foi a palavra do rico mas aí Abraão tem uma conversa com o rico e fala o seguinte você lembra de Lázaro Lázaro sofria na porta da sua casa enquanto você comia e aquilo que sobrava e caia as migalhas para os cachorrinhos inclusive para Lázaro essas migalhas também eram compartilhadas com Lázaro você tinha de tudo mas você não fez nada você não se moveu para ajudar Lázaro em nada já começou se a gente quando a gente tiver face a face com Deus Deus colocar o da nossa vida lá fazer um flashback olha quantas vezes você teve a oportunidade de fazer algo comigo que você não fez olha quantas vezes você teve a oportunidade de abençoar alguém e não abençoou a gente estava lá o filho fazia uma visita no caminho está em problemas não tem condições de estar aqui e lá chegou a sua amigurda que ainda não aceitou Jesus sabe o que é interessante foi a história que ela contou do filho dela uma história também que ele arrepia e o filho dela foi à igreja e deu o destervir dessa história e sabe o que foi o enredo dessa história o filho dela tinha uma fábrica de roupa de mergulho ele tinha equipamento de mergulho ele tinha uma fábrica e geralmente ele deixava tanto o pagamento dos funcionários e algumas coisas dentro do carro por acaso nessa noite ele deixou o dinheiro que era uma quantia bem grande para pagar os funcionários deixou o equipamento deixou tanta coisa dentro do carro mas ele também deixou algo que ele sempre guardava no carro dele um versículo em um papel isso estava no facebook dele eu abri e realmente confirmei e vi que na realidade a coisa que não tinha acontecido ele falou que tudo posso naquele que me fortalece da noite por dia aquele jovem perdeu tudo que hoje sempre destruiu tudo que ele tinha de bem e material quando ele foi olhar o carro ele viu que a única coisa que ainda estava no ataque foi aquilo que ele havia escrito tudo posso naquele que me fortalece e aí ele ficou tranquilo com aquela situação e foi dar um testemunho na igreja e aí eu fico eu fico e aí eu me pego pensando porque essa mãe ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo e ela conta isso com tanta empolgação e nós falamos um pouco de Jesus para ela tivemos a oportunidade de falar de Jesus para ela e eu tenho certeza que Deus já está trabalhando no coração daquela mãe porque ela fez questão de compartilhar aquela história do filho dela comigo que estava no Facebook do filho dela e eu achei tudo incrível tudo posso naquele que me fortalece para chegar no céu eu preciso incrível pela fé que independente da situação que a gente está vivendo no olho no mundo a gente pode confiar que o Senhor o nosso Deus vai sempre nos conduzir a paz com a mente de sermos com o Deus e quando nós estivermos em dúvida que a nossa alma estiver abatida e preocupada ele promete que ele há de refrigerar a tua alma nesse processo nessa caminhada entre o céu e o inferno existe a questão da escolha qual a direção nós devemos tomar há muito tempo já fiz a minha escolha há muito tempo eu entendo que eu devo andar pelo caminho há muito tempo eu entendo que eu preciso buscar a Deus enquanto eu ainda posso achá-lo e eu tenho que invocá-lo enquanto ele ainda está perto porque na volta de Jesus o Espírito Santo também como chegou será tirado da terra e aqueles que é que ficar sem a direção do Espírito Santo eu vou ser franco é uma história de terror que eu não gostaria que ninguém vivesse uma coisa dessa por isso para você que nos assiste através dessa live para você que está aqui gostaria que vocês estivessem refletindo um pouco sobre essa história do rico e do laço sabe quando o rico entrou de fazer uma oração para Deus quando ele estava lá no inferno orar para Deus no inferno não adianta ele falou assim Senhor manda alguém manda aqui lá para o ressuscite e pregue lá para os meus irmãos para a minha família para que eles já não venham para aqui aí Abraão falou quem está lá não passa para cá quem está aqui não passa para lá e que ninguém pode ressuscitar não sei que Deus o queira mas Abraão também falou ele tem ele tem os profetas o mundo hoje tem pastores pregadores que trazem ardentemente a mensagem da salvação mas tem pessoas que é questão certa que não abrem o seu coração mesmo sendo confrontado com a verdade porque quando a gente conhece a verdade ela nos liberta por completo Jesus Cristo não salva ninguém pela metade Jesus Cristo não muda ninguém pela metade Jesus Cristo faz a obra completa das nossas vidas basta apenas que a gente o convide e queira um relacionamento íntimo com ele nessa história e logo após essa história realmente tem a história do outro lado que morre e que Jesus Cristo faz o que? o ressuscita Jesus Cristo até chorou com o seu amigo porque ele estava num lugar muito bom aí Jesus te levanta do céu e você volta pra onde? pra terra é um lugar que a gente vive intensamente cada dia problemas dificuldades doenças incertezas e inseguranças mas como a aposta do Paulo diz tudo posso aqui que me fortalece eu fico pensando lá cheio de chave cheio de luz com fome sem ter o que comer sem ter o que vestir onde repousar sua cabeça enquanto o rico tinha de tudo mas aí a coisa se perdeu não necessariamente o rico tem que ir pro inferno não necessariamente um rico tem que ir pro inferno não é o que ele tem que vai assegurar a salvação dele nem o que ele não possua que vai assegurar a salvação dele é a intimidade e a fé que nós temos e a certeza de que estamos caminhando na direção correta e que Deus fala aos nossos corações e que nós obedecemos a Deus no final dessa história o rico teve uma crise de inconsciência mas já era tarde e Deus tem sempre dado oportunidades pra cada um de nós pra que a gente possa se arrepender pra que a gente possa voltar a estar na presença de Deus pra que a gente possa não somente fazer aquilo que agrada a Deus Deus cria oportunidades pra aquele Deus que é o mesmo Deus que criou todas as coisas ele continua criando oportunidade pra nossa vida pra que a gente em vida e eu repito a gente em vida possamos nos arrepender de tudo aquilo que estamos fazendo que não agrada a Deus a gente em vida possamos realizar sonhos e projetos que vem do trono de Deus nas nossas vidas porque Deus quer usar a sua vida Deus quer usar a nossa vida e Deus não se alegra quando uma alma vai pro inferno até porque porque o pai tão amoroso dá o seu único filho pra que todos tenham o direito a salvação como ele poderia se alegrar quando um pecador vai pro inferno essa não é a vontade esses não são os sonhos de Deus para as nossas vidas Deus tem o sonho de nos fazer próspero de nos fazer vencedores e de trabalhar em nós a nossa fé ao ponto de tão somente termos a certeza absoluta que ao fecharmos os nossos olhos nessa vida ao darmos o nosso último suspiro nós vamos estar ao lado do nosso Deus e Pai e ao estar do lado dele nós vamos desfrutar eternamente daquilo que Deus já preparou para cada mundo a minha maior preocupação é com aquela pessoa que não tem certeza da salvação que não tem certeza de estar fazendo a coisa certa não existe atalhos para chegar no céu só existe um caminho o caminho é Cristo e o caminho de Cristo é cruz cruz significa que cada um tem que carregar a sua e ela vem na medida ela vem do seu tamanho Deus não dá ou não permite que passamos por provação ou tentação que antes ele também não nos deve buscar Deus tem planos tem sonhos e projetos nada pode parar a ação de Deus na tua vida nada nem doença nem altura nem profundidade nem qualquer outra criatura nem o inimigo das nossas almas pode parar a tua vida quando você entrega de fato e faz consomente a vontade do autismo você tem vitória aí você pode dizer que está tudo certo já deu tudo certo você vai ter vitória você vai ter uma vida de vitória mas para ter vitória você vai passar pelas lutas e isso não significa que você vai lutar sempre com o mesmo problema sempre vão surgir problemas e dificuldades diferentes mas o Senhor é contigo aonde quer que você esteja crendo o Senhor é contigo e ele tem a tua vitória ele tem a tua pura reservada ele tem um milagre que você tanto tem pedido a ele reservado para você mais tarde que você crê será que alguns de nós ao passar pelo que Lázaro passou não iríamos multurar porque aqui em momento nenhum diz que Lázaro multurou em momento nenhum diz que Lázaro reclamou com Deus por uma situação que ele estava vivendo e pelo contrário a gente via que a atitude de Lázaro era uma atitude de o que? humilde quando ele morreu olha que homem olha que Biflébio quando ele morreu com aquele corpo que já estava talvez até com mau cheiro por causa de doenças os anjos do Senhor olha que Biflébio anjos do Senhor conduzido para a noção celestial é um privilégio que eu almejo mas não só para mim porque eu não sou eu hoje eu almejo para todas as pessoas do mundo a salvação porque a salvação está tudo Jesus Cristo morreu como todos Jesus Cristo morreu exclusivamente pela minha vida o que eu preciso refletir o que você precisa refletir nessa jornada e nessa história é como você está diante de Deus e na salvação como está a sua consciência porque o rico teve uma crise de consciência no lugar errado na hora errada no tempo errado a consciência dele só causou e ele só teve a crise de consciência dele quando ele estava com os seus dias contados e já estava a vencer daquilo que ele contou e ele ou eu aquilo que ele contou a minha pergunta para você e para mim nessa noite é se estamos realmente fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus se estamos vivendo intensamente esse evangelho se estamos crendo que esse evangelho ainda é capaz de mudar pessoas vivas e de transformá-los e de resgatar o pecador das trevas para a maravilhosa luz você ainda crê nisso no pensamento você ainda vive por isso e é capaz de dar a sua vida por isso ou será que as coisas do mundo são mais importantes as necessidades do mundo são mais importantes eu fico pensando na na última fala eu já estou terminando uma das falas de Jesus quando as crianças vêm na direção de Jesus e os apóstolos e os discípulos começam a impedir que as crianças se aproximassem de Jesus aí Jesus falou aquela maravilhosa frase que a gente sempre fala quando apresento o bebê aqui na frente não deixais vir a mim luz porque de tarde o reino e o céu quando eu convido alguém para assistir uma mensagem transformadora do evangelho da luz eu estou fazendo a mesma coisa que os discípulos fizeram eu estou impedindo que essa pessoa ouça o que o Espírito tem para dizer para a igreja quando eu não prego o evangelho para Jesus é como se eu tivesse impedido que esse Espírito querido chegasse em quem quando eu não aproveito todo o tempo da minha vida para que o evangelho seja anunciado eu estou fazendo igual os apóstolos fizeram impedindo a salvação de alguém nesse momento por isso eu preciso não somente entender que em relação a nossa vida e o evangelho o evangelho é mais importante que a nossa vida o dia que a gente começar a enxergar o evangelho desse modo nós vamos ver todos os milagres que a gente sempre quer são séculos tendo visão paralíticos andando demônios batendo e retirada da vida de pessoas viciados sempre libertos do serviço quando nós entendemos que o evangelho é mais importante que aquilo que a gente acha ser importante como o lazer e outras coisas mais a glória de Deus há de se manifestar na nossa vida nessa igreja em tudo aquilo que nós colocarmos na mão nós seramos prós porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo se você crer eu te peço para que você fique de pé eu quero orar com você pela sua vida e pela minha vida também se você crer com sua mente nesse evangelho transformador libertador eu quero que você me firme se você tem tão somente feito aquilo que você deveria fazer não para herdar as noções que eu recebi mas que para que outras pessoas através de você esse evangelho possa ser algo impactante na vida de cada um vamos uma peça do amor para o Cristo da missão escutar do que Jesus conquistou o amor é direito nosso é nossa herança toda a extensão de beijo do amor tomamos posse é nossa herança toda a vida todo o poder tudo o poder nos tem para dar a vida nossa vida para receber e nada vai nos existirá a glória que está em vós o que o que o que está no mundo maior é o que está em vós o que o que está no mundo querido Deus obrigado pela manifestação da tua graça e da nossa vida obrigado pela dignidade da salvação e obrigado ao Senhor porque o teu Espírito Santo ele trabalha de uma forma poderosa nos mostrando nos conscientizando os nossos deveres e obrigações aqui na terra enquanto ainda estivermos vivo e a alegria é ver a disposição do irmão Josias ao tomar tocar esse instrumento para te adorar nós temos exemplos de pessoas que continuam voltando e queremos servir e queremos mostrar não para os homens mas mostrar a diferença de servir ao Deus porque amas amas servir e o sentimento do amor seja com as nossas vidas ao ponto de Senhor de querer o melhor para o nosso semelhante em primeiro lugar que possamos plantar sementes de vida sementes de vida eterna na vida daqueles que ainda não foram alcançados pelo teu amor Pai Celeste de misericórdia cada um de nós que aqui nessa noite estamos aqui Senhor porque entendemos que precisamos do Senhor precisamos ter uma vida Senhor digna uma vida que agrade ao Senhor uma vida de propósito tudo o que fazemos aqui fazemos porque o Senhor faz através das nossas vidas então Senhor nessa noite essa é a oração que você deve fazer individualmente usa-me Senhor para realizar consumente a tua vontade usa-me Senhor para pregar o Evangelho usa-me Senhor para que outras almas possam alcançar o céu então Senhor seja feito sempre da tua vontade em nossa vida o Senhor possa individualmente perdoar o nosso pecado o nosso erro e o Senhor possa aumentar a nossa fé no Senhor e os planos que o Senhor tem para essa igreja igreja batista e a minha amada o Senhor possa adençoar aqueles também que estão através dessa live nos assistindo nessa noite entrando com a providência e a mudança da informação e se nessa noite alguém deseja voltar ao primeiro amor ao início de tudo se alguém deseja aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador passa comigo essa hora ao Senhor Jesus eu necessito que o Senhor entre o meu coração porque eu entendo que eu sou pecador e eu preciso do Senhor trabalhando direcionando e mudando totalmente a minha vida faz uma mudança de bem e se for para que eu possa um dia também tentar as noções e as deixeadas entra no meu coração e muda a minha vida e salva a minha vida obrigado Senhor obrigado por quem podemos estar aqui reunidos para adorar glorificar exaltar o teu nome e louvá-lo ser o teu nome aqui na terra vamos nos céus obrigado e agora que o amor do nosso Deus e Pai a graça salvadora de Cristo Jesus a comunhão do teu doce Espírito esteja com carna e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e com toda a Israel e a igreja de Cristo amém vamos entrar cantar mais uma vez tudo o que Jesus nos tornou é direito nosso é nossa herança toda a transmissão de Deus para nós tomamos o nosso é nossa herança toda a vida todo o poder tudo o que Deus tem para dar aleluia com nossa vida para receber de nada mais nos tem retirar maior que está em nós o que está no mundo maior que está maior do que o que está no mundo a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça em nosso coração graça e até quarta-feira com todos de oração com uma oração silenciosa estamos com o com essa noite encerrada amén que o o a Obrigado.